Após dois anos sem realizar a tradicional Festa da Colheita aqui na cidade de Alto Garças, após esse período turbulento de pandemia que enfrentamos, está sendo realizado neste dia 15 de maio de 2022, a 27ª edição da Festa da Colheita. E o bingo, o grandioso bingo do momento, está premiando 15 mil reais, duas motos Honda Bis, 10 mil reais e 5 mil reais. A programação desta tarde de domingo começa com a missa que está sendo celebrada na Igreja Matriz. Logo após, as pessoas que prestigiaram este evento vão se dirigir ao Salão Paroquial. E aqui no palco, onde estou, ao lado do Globo, será sorteado esses prêmios. 15 mil, duas motos Honda Bis, 10 mil e 5 mil reais. Claro, a equipe da TV Rio Garças está acompanhando tudo e vamos trazer com exclusividade para você a partir de agora. Agradecer imensamente a Deus, primeiramente, por permitir que a gente possa fazer esta festa depois de dois anos de pandemia. O sucesso desta festa, principalmente, ao espírito comunitário de Alto Garças. E as pessoas que estão à frente aqui, as pastorais, o pessoal da cozinha, o pessoal do churrasco, o pessoal das bebidas. Então, muita gente disposta a ajudar. Então, foi muito simples. A gente cuidou muito, eu e a minha esposa cuidamos muito da organização. Mas a boa vontade de todo mundo colaborou. E, enfim, o sucesso dá nisso, né? Nós contamos com a colaboração de todos os servos que hoje estiveram presentes. Então, a gente só tem a agradecer a cada um de que doaram o seu tempo. E vai estar aqui doando o seu tempo para a igreja, para a comunidade, para que nós continuemos com as obras de evangelização da nossa paróquia. Então, nós que somos os festeiros, só temos que agradecer a cada servo por todo o seu amor e dedicação. Depois de dois anos aí suspensa, né? Por conta da pandemia, a gente realmente conseguiu, esse ano, realizar essa festa. Para toda a sociedade aqui de Alto Garças, gente até de fora da nossa cidade. Nós iniciamos nossa programação com o terço, às nove e meia da manhã, às dez horas da manhã também, a Santa Missa. Depois o almoço, o tradicional churrasco, né? Agora nós estamos vendo acontecer aí o leilão. E logo mais da tarde, com o show de prêmios. Já tivemos alguns sorteios do binguinho das crianças e ainda vamos ter mais sorteios ainda. Até o presente momento, superou as expectativas? Olha, para ser sincero, eu não conhecia a festa, né? E o pessoal falava, padre, vem muita gente, muita gente. E eu ficava pensando, será que vem tanta gente assim? Mas realmente o povo de Alto Garças compareceu, esteve presente aqui conosco e realmente é surpreendente. Nós todos queríamos confraternizar, estar juntos, festejar, né? Depois de tanto tempo aí de proibições, agora com a graça de Deus, todos nós podemos dizer livres da pandemia, estamos confraternizando. É importante a gente mencionar também de toda a organização, né? Teve uma equipe grande atrás para chegar no dia de hoje. Claro. Eu quero fazer aqui o agradecimento em nome de todo o povo que está trabalhando, né? Fazer o agradecimento aqui aos festeiros, ao Márcio, à Selma, toda a equipe de coordenação, o seu Aloysio Fouman, dona Nira, o Silvio, o Silvio da Thaís, a Thaís, a Eli, a Maísa, todas as pessoas que nos ajudaram, o João Paulo, todo mundo que estava envolvido, que estava na coordenação, todas as pessoas, as pessoas da secretaria, todos os servos que estão aqui, cada um contribuindo, fazendo sua doação. Hoje um servo chegou para mim e falou, padre, minha condição econômica não me permite que eu possa ajudar de forma econômica, mas a minha forma de ajudar é aqui servindo. Isso é muito valoroso, porque mostra o quanto a pessoa ama a festa da colheita, porque a festa da colheita é uma festa de Alto Garças, né? Não é uma festa somente da Igreja Católica, mas de toda a cidade de Alto Garças. O senhor é a primeira vez que o senhor está participando dessa festa. A população vai esperar uma festa maior para o próximo ano, viu? Olha, eu fiquei surpreso, né? E se Deus quiser, Deus nos abençoar, próximo ano nós teremos uma festa maior e melhor do que esta. Os ganhadores do grandioso bingo foram, no primeiro lugar, o prêmio de 15 mil reais foram dividido pelos ganhadores, Juscelino Pereira de Aguiar, Erli da Silva, Nilva Rodrigues de Souza e Pedro Lucas Darui. O segundo lugar, uma moto Honda Bis, teve como ganhadora a Sônia Aparecida de Resende Teixeira. O terceiro lugar, teve como ganhador o Jorge Rodrigues Oliveira. O quarto lugar, o prêmio de 10 mil reais, teve como ganhador o Augusto Freire Mata. E o quinto lugar, o prêmio de 5 mil reais, teve como ganhador o Rudolf Arnold.